Ô, Dudu, vem aqui no lobby, cara. Vem dar oi pros meninos aqui. Claro, tô indo. Oxe, os meninos aqui sozinhos aqui, tardinho, do VR, do Static, do Rogério. Oi, gente, tudo bem? Peraí. Tô aqui. É o Rogério que tá aqui. Cadê o VR e o Static? Oxe, eu tô aqui, eu tô aqui. O VR tá aqui? Não, eu falei que o Rogério tava aqui, que o VR... Ah, enfim, o Static foi jogar Bissuarn. Eu tô aqui. Ele deve tá farmando, né? Dudu, vamos pegar os baúzinhos antes de ir lá pra área do ZT? Claro. Ah, sim, Static, peraí, nós estamos parados aqui te esperando. Calma aí, né? Continua esperando. Corridinha, Dudu? Calma aí, que eu tô só pegando as moedinhas. Pronto. Eu já sei que eu vou perder, mas bora corridinha. Três, dois, um... Um e já. Um e um. Oi, Dudu. Dá uma volta no Dudu. E dá mais uma volta no Dudu. E o Biana aproveita o momento. Olha eu aqui, tá. Tum. Tum. Tati aqui. Tum. E dá mais uma volta no... E mais uma volta. Nossa, mano. E 375 voltas. Eu vou correr assim agora, girando. É o relâmpago marquinhos. Eu vou correr... É o relâmpago marquinhos. Tum. 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 Eu peguei. Eu peguei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Épico. Nossa. Eu peguei. Vamos, deixa eu ver, deixa eu ver. Épico. Nossa. Peguei um Épico. Nossa. Tô falando sério, que o Épico que eu peguei, ele tem 138 de força? Nossa. 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 Como assim? Nossa. 138 só? Ô, pai, o hatch que eu peguei, ele leva 46. Ah, pra mim, é de 138 de força. É que esses hatch é só pra desbloquear mesmo, filho. Não é pra ser forte. Bora continuar? 3, 2, 1 e... Deixa eu ir duas ilhas na frente, pai. Pronto, vai. Duas ilhas na frente, você chega. Foi. Duas áreas, né? Tchau, Dudu, de novo. Aí, estamos chegando. Chegamos. Olha só, hein, gente, onde que o Dudu parou. Quais áreas que nós passamos, Dudu? Nós passamos essa daqui, anterior. Sim. Passamos essa daqui do carnaval aqui. Do sorvete. Ah, essa do sapo foi a última que você ficou, né? Eu acho que foi, a do sapo. Você veio até a do sapo, eu tenho certeza. Aí, depois da do sapo, nós passamos essas três aqui, sem estar gravando. E agora, estamos aqui na área 51. Bora fazer a danja, Dudu? Bora. Bora. Bora, Static VR, fazer a danja. Olha, estou chegando. Nossa, já peguei um épico aqui. Você precisa de uma espada melhor, Dudu? Ah, essa daqui contou ela muito fraca. Mas será que você já dá para comprar? Ah, não, não, não. Se você for comprar a espada, ela vai custar 26. E você está com quanto? 85. E quanto que é a próxima área? 89. Se eu não me engano, a próxima espada custava quase a mesma coisa que a próxima área. Se eu não me engano, Dudu. Eu tenho essa espada e eu tenho. Eu tenho essa espada e ela é legal. E começou. É, o Static tem essa espada e ela é legal. Obrigado, Static, pela informação. O Static tem, Dudu. Confia nele, tá? Eu quero ver, Dudu. Está vendo o tempo na parede? 9 minutos e 40 e poucos segundos, né? Sim. Será que a galera consegue deixar like no vídeo antes de baixar para 9 minutos? Aí que tu está vendo. Eles já deram like no começo do vídeo, né? De antes dele. Qual os mitos da galáxia? Foi antes? É que tem os mitos da galáxia e os mitos da galáxia perdidas. Os mitos da galáxia perdidas se perdem e acabam esquecendo. Agora, os mitos da galáxia achada sempre acham like e lembram de dar o like. Verdade. Nossa, antigamente nossos vídeos de unboxing bombavam de like, lembra, gente? Mas até hoje, vocês vão ver só. Até hoje. Não. 3 mil. Pai, eu estou juntando dinheiro para conseguir comprar a próxima área. E uma coisa que nós dois estamos esquecendo. Pai, aqui nessa área tem pet. Tem, tem pet ali sim. A gente tem que comprar. Tem que comprar um monte de pet para a gente aumentar o level bônus. Quanto mais aumentar o level bônus, é melhor. Sim. Primeiro, vamos fazer a dungeon. E eu acho que fazendo a dungeon, a gente já vai conseguir dinheiro. Você está pegando as missões? Não. Pega as missões, que o dinheiro já vai dar para você comprar a próxima área. Provavelmente, já vai dar. Opa. Vai, Dudu. Eu vou deixar para você. Vai pegando presente e pegando missão. Nossa, vai dar muita coisa, Dudu. Olha só. Eu não vou nem clicar no presente, porque senão ele vai abrir muito rápido. E aí, está pegando bastante missão? Estou a muita. Quanto você está de dinheiro já? Deixa eu ver aqui, acho que aparece para mim, né? 88. 88? Olha aí, o Dudu já vai conseguir, gente. É 89 a próxima área, né? Aham. Nossa, falta muito pouco para conseguir. Só dá uma clicada e sai. Não, só dá uma clicada e vai abrir. Tá, uma clicada. Pronto. Uma clicada, gente. Dei uma clicada. Vamos embora, vamos continuar. Peguei o lendário. Olo. Olo. Aí sim, mano. Ah, é claro. A galera fez a dancinha do lendário em casa. Isso está meio óbvio, né, pai? Porque eles são mitos cheirosos. Da galáxia achada. Perdida. Perdida também, porque esquecer faz parte, né? Todo mundo esquece às vezes. Vamos lá, hein, Dudu. Falta menos de um minuto. Vamos pegar pelo menos mais essa área, hein? Ah, a gente tem que pegar. Porta 14, jogando de drupa. É bem pouco, gente. Porque eu deixei o Dudu sozinho no presentão gigante para ele conseguir pegar bastante missão. Então demorou bastante tempo para a gente sair de lá. Ali no outro presente, no segundo, principalmente. Eu deixei ele um tempão sozinho. Isso. Mas daria para fazer mais, hein? Daria para chegar perto do 25, 30, mais ou menos. De drupa de dois. Nossa, drupa. Drupa de dois. Oloco, pegamos mais um. Vai acabar o tempo. Vai acabar. Acabou. Quatro, três, dois, um e... Acabou. Acabou. E o ovo, Dudu? Dá uma olhada aqui, mas eu acho que nós pegamos alguns ovos aqui. Não. Já não pegamos. Não? Não, nenhum. Compre uma vez, então. De primeira, você vai pegar o godly. Vai. Ah, vamos lá. Eu vou pegar assim. Místico. Pega o carrinho de primeira. Quero ver, hein? Serve três raros? Não, não serve. Não. Eita, que legal, Dudu. Se você apertar a letra E, você abre o inventário. Aham. Eu não sabia disso, não. Você não sabia? Se você apertar o Q, você abre as missões. A letra Q abre as missões. Você não sabia disso? Não, desde quando isso? Desde agora, né? Eu sei que vocês sabiam. Cara, que jogo bonito. Que jogo legal. Que massa, mano. Nossa, se você ficar Q e E, dá um bug. Se você apertar W, você vai pra frente. Nossa, Biano. Eu não acredito nisso. Eu tô vendo que saiu essa atualização. Biano, Biano, aperta S. S, desce... Não. Você tá me zoando que se eu apertar S, eu vou pra trás. Nossa. Biano, aperta D. D. Gente, o jogo tá diferente. Nessa última atualização teve essas mudanças. Agora a tela tá bem mais bonita e limpa, né, Dudu? Olha só que bonitinha. Aham. Tá muito diferente, pai. Tem essa aba perfil aqui, mó bonitinho. Que aqui tem os códigos que você pode colocar. Falando em código, tem um código aqui, galera. Laboratory. Vamos lá. Coloquei. Agora sim, eu tô dinheirado. Nossa, dinheirado. 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 Dudu tá dinheirado. E aí, bora comprar com a Sarah? Eu esqueci de equipar os pets. Quê? Hats. Os hats. Ah, tá. Ah, tá. Até parece. Você só deixou eles invisíveis, cara. Você tá miso. Ah, os novos. Sim. Nossa. Ah, mas não dá nada, vai. Nossa. Não tem problema. Nossa. Por que você tá tirando todos os teus pets? Porque eu vou deixar os novos. Eles são mais fortes? Sim. Todos eles? Sim. O quê? O quê? Eu não sabia. O quê? Olha aqui, eu tô full lendário agora. Nossa. E os hats? Trocou já? Eu vou trocar agora. E aí, podemos comprar a próxima área agora, Dudu? Podemos. Vou comprar a próxima área em 3, 2, 1 e... Pão de batata. Aqui tem espada nova. Olha aí, espada nova. Dudu, eu tava me segurando pra fazer essa piada. Cheguei, cheguei. O quê? Ó, a gente tava aqui na área 51, que é a área dos ET, né? Sim. E agora a gente tá na área da energia, né? Sim. Escapei dos ET com muita energia. Fala que você gostou, Dudu. Fala. Eu posso ser sincero? Ou você quer que eu não seja sincero? Seja sincero, Dudu. Eu não gostei. Quê? A melhor piada da minha vida. Agora você tá energizada. Ah, Dudu, sério que você vai no presentão, cara? Eu quero fazer missão. Não, vai pegar as caixinhas primeiro, pra você pegar os hatches dessa área. Meu Deus, cara. Eu postei 60 vídeos do Nubel Pro no unboxing. Você não está vendo o tutorial do Bianca. Você não assistiu a minha série do Nubel? Você falou que assistiu no outro vídeo. Eu assisti alguns vídeos. Eu tô pegando as caixas grandes pra você pegar as pequenas, ó. Porque quanto mais caixa grande pegar, mais pequena vai aparecer. Quanto mais caixa pequena pegar, mais caixa grande vai aparecer. E vice-versa. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Não sei se você tiver um vídeo. Até o final. Valeu, adeus. Tchau. Valeu, seus cheirosos. Fica com Deus, gente. Amo vocês. E aí